Em 1958, chega aqui uma família, vieram para cá atraídos pela qualidade das terras, vieram plantar cana, montaram aqui um pequeno engenho de aguardente. Em 1955, a cidade se torna um município, desmembrado da cidade de Imperatriz. Em 1957, o Superior Tribunal de Justiça extinguiu o município, mas logo depois, uma lei estadual, no ano seguinte, voltou Montes Altos à situação de município. Quando a gente fala em Montes Altos, a gente fala dessa torre. Então, a réplica da Torre de Pisa, na Itala, foi construída pelo Frei Aristilha. A gente tem também aqui uma forte presença de indígenas da retinidade arquificativa. Nos últimos anos, a figura do empreendedorismo tem crescido na cidade. Mas a agropecuária, a agricultura familiar são assim que sustentam a cidade, assim como a maioria dos pequenos municípios no país. Tem as festividades indígenas, a corrida de toras, que é algo bem tradicional também. O festejo de Santan, que é promovido, inclusive, aqui nessa praça. Tchau. Tchau. Tchau.